Eu me chamo Lara e a diferença da maioria das pessoas, tive e tenho uma vida razoavelmente feliz. Claro que também enfrentei as minhas muitas turbulências, mas elas nunca conseguiram me desanimar por completo. Portanto, só tenho a te agradecer, Senhor. Tenho apenas uma única espinha dolorosa, fincada com firmeza em meu coração, que jamais consegui arrancar, mesmo com toda a minha gratidão e alegria de viver. Eu nunca pude saber quem é o meu pai, meu Deus. Minha mãe era portadora de síndrome de Down e faleceu ao me dar a luz. Na época, aparentemente, ela não estava ficando com ninguém, mas trabalhava num supermercado grande e meus avós e outros parentes acham que foi lá que alguém se aproveitou dela. Eles investigaram durante anos e eu também, depois que me casei há cinco anos com a ajuda do meu marido, um oficial da marinha. Mas tudo foi em vão. Sei que deveria soltar isso e me conformar, mas não consigo. Depois que nasceu a minha filhinha Manoela, dois anos atrás, a minha inquietude só piorou. O que posso fazer para resolver essa situação, meu Deus? Preciso da sua orientação. Muito obrigada. Olá, Lara de Sapucaí. Teu coração grita no meu. Aliás, sabias que a palavra Sapucaí significa grito em Guarani? Sapucaí, sem o acento no i. Acalme-se agora mesmo, Lara, porque a minha resposta, além de responder tua questão, confortará para sempre o teu coração. Aqui vai. Você é filha do filho de um poderoso diplomata. Ele, o pai no caso, foi embaixador no Brasil na época em que você nasceu e o seu filho, que chamaremos de Tom, tinha 19 anos e por pouco não atropelou a tua mãe com a sua moto quando ela, distraída, atravessou uma rua próxima ao mercado onde trabalhava. Não se machucou, mas ele se assustou e se encantou com a menina de 18 anos assim que a viu. Passou então a acompanhá-la com frequência, esperando-a após o expediente e passeando com ela por muitos lugares lindos no Rio de Janeiro. Ambos se embrenhavam pelas matas e então... Aconteceu você. Uma semana depois dessa interação, Tom teve que voltar ao seu país e, dois dias antes, avisou a tua mãe. Mas ela não o entendeu e ficou muito triste, pois achou que ele a havia abandonado. E apesar de os teus avós implorarem, ela nunca contou nada, pois mal conseguia se expressar. Lara, Lara... Você percebeu então que foi fruto do amor? Mais tranquila agora? Música 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 Música